Tô com saudade desse seu carinho Tô com vontade desse seu dentinho Pedindo beijo antes de dormir Volta correndo que eu estou compreendo Vê quanto tempo a gente está perdendo Que é amor, então pra que fugir? Ah, solte as asas do coração Vem, vem pro ninho do nosso amor Põe o teu beijo no meu paixão Água de cachoeira Leva embora esta solidão Ah, tô com saudade desse seu carinho Tô com vontade desse seu dentinho Pedindo beijo antes de dormir Oi, oi, oi Ah, volta correndo que eu estou sofrendo Vê quanto tempo a gente está perdendo Que é amor, então pra que fugir? Ah, quanta falta você me faz Vem, sou um deserto sem seu amor Ah, só quem ama sabe esperar Vou contando o tempo Esperando você voltar Ah, tô com saudade desse seu carinho Tô com vontade desse seu dentinho Pedindo beijo antes de dormir Oi, oi, oi Ah, volta correndo que eu estou sofrendo Vê quanto tempo a gente está perdendo Que é amor, então pra que fugir? Ah, quanta falta você me faz Vem, sou um deserto sem seu amor Ah, só quem ama sabe esperar Vou contando o tempo Esperando você voltar Vem, sou um deserto sem seu amor Vem, sou um deserto sem seu amor